O Sistema B é uma organização não governamental que está no Brasil há três anos, na América Latina há quatro anos e nasceu nos Estados Unidos há dez anos, com o intuito de articular e promover o movimento de empresas que estão redefinindo o sucesso e o conceito de sucesso nos negócios. Então ele basicamente é um processo que passa por 160 indicadores em cinco áreas, então na área de meio ambiente, relação com o trabalhador, relação com a comunidade, modelo de negócio de impacto e governança. E aí se você consegue uma pontuação mínima, você está apto a continuar no processo de certificação, que isso envolve verificação de documentação, qual de revisão com a equipe de standards que fica nos Estados Unidos e hoje a gente conta com 1.800 empresas B certificadas no mundo e aqui no Brasil a gente conta com 62. O grande diferencial da avaliação de impacto B e da certificação B é olhar o modelo de negócio de impacto da empresa. Então isso significa qual que é a razão de existência ou propósito de existência de uma empresa. Então a gente acredita que uma empresa por si, na origem de uma empresa, ela nasce para responder a uma demanda social e ambiental da sociedade. E ela se perdeu ao longo desses anos, esse propósito, para somente gerar retorno financeiro para os acionistas. Então você resgatar o propósito de existência de uma empresa, então você responder a uma demanda hoje, que é o que o consumidor exige, e o que as próximas gerações, os milênios principalmente, os jovens que estão inclusive entrando no mercado de trabalho, não só exigem do ponto de vista de consumo, mas também do ponto de vista de trabalho. Então esses novos profissionais, eles já buscam empresas onde eles tenham alinhamento de propósito pessoal e propósito profissional com a empresa. O que a gente percebe no Sistema B é que hoje a gente tem 62 empresas B certificadas, porque de fato o processo é um processo que envolve um rigor e práticas em um modelo de negócio que estão de fato gerando impacto social e ambiental positivos. Mas a gente vê uma procura enorme, principalmente de grandes empresas, para se aproximarem desse movimento, e eles começam a se aproximar usando a avaliação de impacto B para mensurar a sua cadeia de fornecimento. Então eu percebo que uma grande adesão das grandes empresas é, obviamente no começo elas não vão conseguir se certificar como empresas Bs, mas elas têm uma oportunidade enorme de usar a avaliação de impacto B para entender o impacto da sua cadeia, e com isso tomar decisões de negócio muito mais assertivas, porque aí eles conseguem entender onde estão os riscos de governança, de meio ambiente, de relação com o trabalhador, comunidade e quais são os modelos de negócio da sua cadeia, para desde escolher fornecedores que estão gerando impactos positivos, até tomar decisões de negócio que ajudem esses fornecedores a melhorarem suas práticas. Obrigado.